E aí galera, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro Minuto Odyssey da E3, jovens, sim! Segundo ano consecutivo do Minuto Odyssey, muito obrigado Samsung, vocês são incríveis por me proporcionar toda essa potência pra trazer o Minuto Odyssey pra galera. E no Minuto Odyssey vão ser vídeos todos os dias aqui da E3 que eu vou trazer os principais destaques, as coisas que eu mais gostei, as que eu tô mais impressionado pra vocês se preparando e já ir deixando tudo pra jogatina só fluir ao longo desse próximo ano. Eu vou começar falando hoje de um destaque que me surpreendeu, que é a Ubisoft. Tem Watch Dogs Legend, que eu vou te falar que eu tô muito hypado depois do que eu vi, é sério, o jogo parece que tá insano. Você vai poder jogar com qualquer pessoa da cidade, você pode recrutar elas pra DedSec, que é aquela operação hackeia, sabe? E aí você recrutando essas pessoas, elas têm características únicas. Tem uma... o grande destaque, inclusive, da conferência, foi uma senhorinha de lá, seus noventa e tantos anos, uma grandiosíssima assassina e hacker. E qualquer pessoa da cidade é um personagem jogável, isso é incrível. Eu tô muito empolgado com o que a Ubisoft mostrou no Watch Dogs Legend. Eu já joguei também o novo Ghost Recon, uma operação tática irada. Se você gostou do Island, eu tenho certeza que você vai gostar desse novo Ghost Recon. É uma operação tática incrível. Você tem que se coordenar bem com seus colegas, porque os inimigos estão muito fortes. Agora a gente luta contra um ex-Ghost, que é um técnico militar monstro, ele é muito bom no que ele faz. E a gente também tem que lutar contra drones, robôs gigantes, drones voadores, drones de terra, que tem equipamento explosivo. É muito difícil a porrada comer solta nesse Ghost Recon. Então você vai ter que estar com o seu mouse, seu teclado, bem enfiados, pra conseguir lidar com esse desafio e a comunicação tem que estar forte. Agora vamos lá pra dentro do evento, que está começando essa, que vai ser a melhor E3 de todas. Tamo junto, Minuto Odyssey, amanhã tem mais. Só vamos. Só vamos.